Sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo, quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres implorar conosco a misericórdia de Deus, em favor do povo a Ti confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Quero com a graça de Deus. Quero com a graça de Deus. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prece de Tânia, na Prece de Tânia, a Igreja Triunfante, os santos, são chamados a interceder pela Igreja Militante, a fim de que consigamos cumprir a vontade do Pai. Antes da imposição das mãos sobre o nosso irmão, vamos invocar a proteção de todos os santos e santas. Toda a alebléia é convidada a ficar de pé, enquanto, num gesto de humildade e manifestando tua pequenez diante de Deus, Ele te prostrará no chão. A Igreja do Céu te faz presente para implorar o auxílio divino para o eleito. Roguemos, irmãos e irmãs, ao Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com larqueza a sua graça sobre este seu servo, que Ele escolheu para o cargo do Presbiterato. A Igreja do Céu te faz presente para implorar o auxílio divino para o auxílio divino para o auxílio divino para o auxílio divino para o auxílio divino. A Igreja do Céu te faz presente para implorar o auxílio divino para 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 o auxílio Corrai com nós, Senhor José. Vire sempre com nós. São João Batista. Corrai com nós. São Pedro e São Paulo. Corrai com nós, Santo André. Corrai com nós. São Pedro e São Paulo. Vire sempre com nós. São Maria Bartalhãe. Corrai com nós. São Pedro e São Paulo. Corrai com nós. São Pedro e São Paulo. Corrai com nós. Santo Inácio de Antioquia. Intercevei por nós. Salve a igreja. Corrai com nós. São Deus perpétua e felicidade. Corrai com nós. São Pedro e São Paulo. Corrai com nós. Corrai com nós. São Pedro e São Paulo. Corrai com nós. 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 Amém. 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 Imposição das mãos dos depréscitos, oração de ordenação. Chegamos ao momento mais importante da ordenação presbiteral. O momento da imposição das mãos é o gesto próprio do sacramento da ordem. O bispo e os demais, cada um dos presbítios presentes, impõem as mãos sobre o Hebreito. Este é o gesto de consagração pedindo ao Espírito Santo que penetre na vida e no coração desde que se tornará presbítero A oração consagratória realiza sacramentalmente a ordenação sacerdotal De forma que o eleito agora pertence totalmente a Cristo Ele será repetido com as versos sacerdotais, final de consagração e serviço Acompanhemos em silêncio orante Acompanhemos em silêncio 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 Obrigado.